Música Câmara aprova padronização de calçadas e projeto vai para sanção do prefeito. Comissão de Direitos Humanos visita presídios e acompanha o anúncio de ampliação de vagas. Vereadores voltam a cobrar melhorias na saúde. Confira a seguir. Música Boa noite. Padronização de calçadas é aprovada em plenário. Para se tornar lei municipal, o projeto do vereador Adilode Domênico do PTB só depende da sanção do prefeito. A medida busca garantir segurança aos pedestres, principalmente em dias de chuva. Na sessão desta terça-feira, foi votado o projeto de lei complementar que altera o Código de Posturas do Município, definindo a padronização de piso nas calçadas de Caxias do Sul. O projeto é de autoria do vereador do PTB, Adilode Domênico. A proposta define as três opções de pisos para novas calçadas, ou as que pretendem ser reformadas. A de concreto reguado, o piso intertravado retangular, o conhecido modelo holandês, ou o basalto quadrado. Ao final da sessão, o projeto foi aprovado por unanimidade. É um projeto que vai trazer benefício na questão da mobilidade, porque foi feita uma pesquisa junto aos nossos técnicos na época. E são os três pisos que menos apresentam o problema de levantar a ponta, de causar acidente, tropeço para as pessoas. E também, em última análise, buscar uma redução de custo para o poder público, o que significa poupar o dinheiro do contribuinte quando dá intervenção, seja da SEMA, do SAMAI, da Secretaria de Obras, eventualmente de qualquer outra secretaria que tenha que fazer alguma intervenção, ou dos próprios moradores, porque não, às vezes tem que fazer uma nova ligação de água, alguma coisa, e vai se mexer num passeio, às vezes, bonito, mas que não existe mais o material disponível no mercado. A Secretaria da Saúde presta contas ao Legislativo sobre o balanço do primeiro quadrimestre de 2017. Nos primeiros quatro meses do ano, o município gastou R$ 68,5 milhões, o equivalente a 20% da receita. A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, o vereador Renato Oliveira, com o objetivo de prestar contas sobre os gastos do município na área da saúde, correspondente ao primeiro quadrimestre deste ano. Os vereadores avaliam a audiência e se mostram preocupados com as indefinições. Essa negociação com os médicos, que acabou entrando na pauta nossa aqui hoje, se não tiver negociação, nós, infelizmente, não vamos chegar em lugar nenhum. Os médicos não vão atender, hoje usei a tribuna da casa, porque eles estão querendo usar a prefeitura, através da secretária nova, usando o Celeste, o segundo andar, o segundo piso, para fazer, na verdade, uma unidade básica ali, o segundo piso. Então, isso para nós não é, nós queremos que as unidades básicas funcionem as que existem hoje. Então, a contratação do clínico geral, do pediatra, do dentista, do ginecologista, basicamente é isso aí. E os outros, os demais profissionais, isso já tem, já está funcionando. Então, se o prefeito, nesses cinco, seis meses que está aí, não tivesse desmanchado a nossa saúde, era um exemplo de saúde no país. Ah, está fechando o Faropira, está fechando. Não, Faropira, Bento, é onde tem as UPAs terceirizadas. E é o que nós estamos indo por isso, nós estamos indo para esse caminho, onde não tem aqui. E aqui, a tendência nossa é ser terceirizada a nossa UPA. Então, esse é o nosso medo também, quando se terceiriza alguma coisa, quando se terceiriza, a dificuldade ainda é maior. Eu saio da reunião ainda muito preocupado, porque eu não vejo soluções a curto prazo, e a coisa está agravando. E tive a oportunidade de cobrar da secretária também a possibilidade da manutenção do convênio com a Pai. Isso nos preocupa muito, isso é uma coisa que amanhã ou depois não adianta botar mais valor, não vai recuperar aquilo que nós perdemos agora. Na próxima quarta-feira, dia 4 de julho, a Comissão de Saúde fará uma visita à unidade de pronto atendimento, à UPA Zona Norte, juntamente com a secretária municipal da Saúde, Deise Piovesan. Velocino ex exalta o dia municipal da região administrativa de Galópolis. O vereador do PDT também pediu melhoria nas estradas e regularização fundiária. O dia municipal da região administrativa de Galópolis foi destacado pelo vereador Velocino ex durante a sessão ordinária da última quarta-feira. A data, celebrada em 26 de junho, foi uma iniciativa do ex-vereador Cassiano Fontana. A localidade conta com cerca de 7 mil habitantes. Porque segunda-feira se comemorou o dia da região administrativa, que é a Lei 7870 de 2014, do então vereador na época, Cassiano Fontana, que homenageia Hércules Galó pela sua história e aproveitei a oportunidade neste momento novamente de levar a esta casa a gravidade que no futuro pode ser causada pelo Arroyo Pinhal, que é uma história que já todo mundo já conhece, que para resolver o problema precisa de bastante recurso financeiro, de fazer aquela contenção para conter as águas, que no futuro podem levar a uma causalidade muito grande em Galópolis, e também mostrar conquistas, enquanto estive lá como gestor, e voltando de novo aos problemas da gravidade que se encontra nas ruas do Alto de Galópolis. Vereador Kiko Girardi cobra explicações sobre novo edital da Prefeitura para serviços funerários. O parlamentar do PSD espera a participação de mais candidatos na próxima concorrência pública. Preocupação como nós, vereadores, somos procurados por várias pessoas, por vários motivos, porque eles precisam de orientação. Então a gente tem que procurar também na hora triste, na hora da morte de um familiar. E a pessoa não sabe onde ir, as famílias mais pobres não sabem como recorrer, que sabem que tem o auxílio, mas não sabem aonde ir e a gente orienta. Então, este ano, como o serviço de auxílio funeral ia logo, a cota, eu fui me interar bem do assunto e cheguei olhando na licitação que tem na concessão, que é 10% de gratuidade que a empresa que ganha a licitação, que ela concede para o município, através do critério que a FAS tem dentro do seu critério. Então, chegando nessa situação, eu verifiquei que existe, desde 2011, uma concessão que foi lá direcionada, foi feita uma licitação, e que foi questionada por outras empresas e não existiu. E como é um serviço essencial, a funerária que estava na época, que está até hoje, automaticamente ela se renova, se prorroga. E ficou muitos anos sem se abrir outro edital. Foi aberto outro edital no ano passado. Então, foi contestado de novo por outras empresas, e também ele foi paralisado agora nesse ano. Então, a gente fica preocupado por que isso aí. O porquê. E tem várias gratuidades que foi funcípio pela empresa, desde 2009, pelas informações que eu tenho, de 222 gratuidades a mais. Então, é um valor bastante considerável para uma empresa, às vezes, não cobrar do município, não cobrar de quem. Então, fica a dúvida aí o porquê que está acontecendo esse monopólio, por que que, quando você faz a licitação, tem alguns itens ali que proíbe outras empresas de fora. Então, fica um questionamento aí, a gente vai estudar bem mais isso aí, porque o nosso povo precisa ser atendido nessa hora de muita tristeza, e nessa hora que ele já esgotou seus recursos, por causa de uma doença, e ele precisa do auxílio do município. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança promove vistorias em casas prisionais de Caxias do Sul. Liderado pelo vereador Rodrigo Beltrão, do PT, o grupo parlamentar conferiu instalações. Um dos resultados foi a ampliação de vagas no presídio do apanhador. A visita contou com a participação de mais de dez vereadores, da juíza, da vara de execuções, promotoria pública, conselho da comunidade e imprensa. Logo na entrada da penitenciária estadual, a juíza explicou a situação da casa prisional e salientou as péssimas condições da área de trabalho. Na sequência, os vereadores conheceram a UBS prisional mantida pela Prefeitura para que o preso não se desloque. Outro espaço apresentado foi a ala de trabalho, onde os detentos produzem mantas com tecidos doados pelo banco do vestuário. Os legisladores tiveram a oportunidade de conhecer as galerias. A penitenciária estadual conta com três galerias. A visita foi realizada na quarta-feira, dia de visitas. Após a vistoria, os vereadores tiveram uma reunião com a juíza, onde foi definido... Uma decisão que foi dada nesse momento para ao menos resolver o problema para os próximos três, quatro meses, no sentido de aumentar a capacidade do presídio regional em mais 25%. Isso significa cento e tantas vagas que resolve o problema por algum bom tempo. Até porque a expectativa é de que nesse meio tempo a penitenciária industrial fique desinterditada. Então, daí mantidos os vasos comunicantes, digamos assim, a ideia é de que surja uma certa estabilidade. Não posso garantir que não faltarão vagas a médio, longo prazo, mas ao menos num universo bastante próximo não há problema de vagas. Então, os presos que a partir de amanhã, digamos assim, estariam nas delegacias de polícia, isso neste momento não vai acontecer. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Rodrigo Beltrão, comenta os encaminhamentos que foram definidos. Bom, avaliou como extremamente importante essa vistoria liderada pela Câmara de Vereadores, que teve a parceria, a participação da vara das execuções criminais, da promotoria, da defensoria pública, da imprensa. E isso foi extremamente importante porque se conseguiu uma solução provisória, nós estávamos na iminência de termos presos detidos em delegacias, o que seria ruim para a comunidade, para os servidores, para os presos e também para a brigada que ficaria fora das ruas. Nós não podemos admitir uma situação dessa. Então, hoje, nós conseguimos uma solução provisória, onde a doutora Milene sinalizou para um aumento no percentual de mais 25% lá no apanhador. Mas ficou aqui, restou comprovado, de que é necessário juntar os esforços para que a Caxias tenha uma nova casa prisional. E fazer do Caxias é Comoda um evento oficial do município é o objetivo de um projeto de lei do vereador Gustavo Toigo. O parlamentar do PDT acredita que a medida contribuirá com os setores têxtil e da reciclagem. Com certeza, nós estamos, quando ele nasce com um bom propósito, com uma linha que pretende preservar o meio ambiente, a própria geração de emprego e renda, pretendemos dentro do projeto também incluir a comunidade de catadores e recicladores que fazem a coleta dos materiais seletivos para que eles sejam aproveitados e incorporados em produtos que possam render para a nossa comunidade. Então, esse evento, na verdade, ele é muito abrangente. Ele vai tratar de exposições, de palestras, de mostras, oficinas, workshops. A gente quer justamente capacitar a nossa comunidade, dar um novo impulso a toda essa cadeia produtiva da moda, mas não só da moda, como a indústria têxtil, de confecção, de malharias, que é um setor muito importante para a economia caxiense e que precisa ressurgir, porque nós temos a expertise nisso. Então, o Caxias Recomoda, ele vai vir para ficar. Com certeza, é um evento importante para o município e nós seremos referência nisso e o Poder Legislativo não está passando ao largo dessa situação. Está articulando com todos os setores, mais uma vez, para que Caxias tenha mais desenvolvimento, mais sustentabilidade e que sejamos referência também na questão da moda. Trinta alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Murialdo visitaram o Legislativo caxiense. Os estudantes conheceram o funcionamento de setores da Câmara. Eles ainda visitaram a exposição Senegal Cores e Cultura, da artista Juliana Roça. Alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Murialdo Centro visitaram todas as instalações e tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do Legislativo caxiense. Na ocasião, visitaram a Mostra Senegal Cores e Cultura no Espaço Cultural Mário Croza e interagiram com a autora da Mostra, Juliana Roça. Para muitos desses alunos, esse foi o primeiro contato com os vereadores e com a Casa Legislativa. Bom, é a primeira vez que eu venho. Eu gostei muito da estrutura e tal. Tu acaba vendo que eles estão fazendo alguma coisa, que às vezes a gente tem a ideia de que eles não estão fazendo e que, enfim. E é muito legal ver como todo mundo funciona. Tem tantas pessoas que fazem as leis e tem a pessoa que administra. Então é muito legal isso. Foi bem legal, porque tu vê pela televisão, mas tu não sabe como é por trás. Então aqui eu pude ver como que funciona cada setor, cada andar. E é aquela coisa, né? Pela televisão é uma coisa, mas tem todo um planejamento por trás. Tem toda uma estrutura que eu nunca vi e agora eu vi. Ah, foi bem divertida, sabe? Ter essa oportunidade para conhecer, experimentar novas realidades, como a exposição da Juliana ali, ou conhecer como é que é. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. Então é bom a gente ter essa oportunidade para conhecer. Instituído em 2014, o programa Câmara com Vida tem como objetivo aproximar o poder legislativo dos diferentes setores da comunidade caxiense. Desde março deste ano já foram recebidos mais de 500 visitantes. E o Telejornal Destaques da Semana fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência, um ótimo final de semana e boa noite.